Agora em Brasília, 8 horas 45 minutos, nosso bom dia pra você que tá em São Luís, no Maranhão, a capital maranhense, escuta a gente em 96,9, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Alcântara, cidades que escutam aí o sinal de São Luís. Tem também, no interior do Maranhão, a cidade de governador Edson Lobão, Rádio Diamantina, retransmitindo conexão, e Fortaleza dos Nogueiras, também no Maranhão, que houve o Conexão por meio da Rádio Cidade. Entrevista O Senado pode votar nesta terça-feira a proposta de emenda constitucional que adia as eleições municipais. Marcadas para o 1º e o 4º domingos de outubro, as eleições também deverão ter o calendário alterado por causa da pandemia do novo coronavírus. Vamos conversar agora com o relator da proposta, o senador Everton. Ele é do PDT do Maranhão. Senador, muito bom dia. Bom dia, Adriano Faria. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. Senador, o senhor tinha anunciado para a noite de ontem a apresentação do relatório. O relatório já está à disposição dos senadores para eles avaliarem, para terem condições de votar essa proposta na sessão de hoje. O que diz o relatório apresentado pelo senhor? Adriano, como combinado, ontem à noite, por volta das 23 horas, nós protocolamos no sistema do Senado o nosso relatório. Claro que passivo de adaptação, de mudança, de possíveis correções. Até a leitura do voto, a discussão, a gente pode fazer isso oralmente sem problema nenhum. Mas o principal, o esqueleto do projeto, a espinha dorsal, a alma dele, a gente já, a concepção, ela já está, nós já estamos convencidos. E com isso eu fiz questão de antecipar e divulgar logo, disponibilizar para os colegas senadores desde ontem à noite, para que todos pudessem ter tempo de ler, estudar, tirar eventuais dúvidas e também aperfeiçoar, caso seja possível. Então, o que nós estamos pensando para ficar de forma bem fácil de todas as pessoas compreenderem, os candidatos, os interessados? Se não dá para realizar a eleição dia 4, porque a gente tem que partir logo do primeiro ponto. O senador Everson, o presidente Davi Alcolumbre, os senadores, queriam e desejam que a eleição seja 4 de outubro. Fomos comunicados pelo Tribunal Superior Eleitoral que, ouvindo os especialistas, cientistas, comunidade médica, todos aconselharam que não é prudente o Brasil realizar agora, neste momento, uma eleição. E que se espera, o correto é que se esperasse pelo menos mais 30 ou 40 ou 60 dias para que pudesse ver a possibilidade desse pleito acontecer. Então, eu fui designado por uma tarefa de discutir uma nova data sendo adiada. Então, se o tribunal diz que não dá para fazer dia 4 de outubro e tem que ser adiada, então nós temos que discutir. Eu faço esse esclarecimento porque tem muitos candidatos ou políticos que estão reclamando e aí depois, quando o judiciário resolve tudo só, a gente diz que eles ficam atropelando o legislativo. Aí, quando o legislativo tem a oportunidade de discutir, cria problema. Então, assim, é preciso a gente ter muita paciência, muita tranquilidade, mas a serenidade de entender que nós temos um problema que precisa ser enfrentado. Agora, senador, então, qual é a data que o senhor está propondo para as eleições municipais? Ou as datas, já que temos dois turnos na eleição para prefeito? Primeiro turno, 15 de novembro. E no relatório eu coloquei 29 de novembro. O 29 de novembro não tem ainda acordo com todos os líderes. 29 de novembro, segundo turno? Segundo turno. Muitos ainda querem que a gente coloque o segundo turno para o dia 6 de... Dezembro. Então, nós estamos ainda... Está lá no relatório 29 de novembro. Se conseguir fechar o mês de novembro com questão de eleição, melhor ainda. Lá eu estou colocando um dispositivo. Caso a justiça detecte que em algum local um município não tenha condição de realizar o pleito, por, infelizmente, ter aumentado consideravelmente o foco da pandemia e, com isso, não ter condição nenhuma de realizar o pleito, lá nós estamos dando uma autorização para o TSE fazer uma eleição suplementar até dia 27 de dezembro. Então, vai haver essa possibilidade de, por exemplo, suspender a eleição em um município ou até em um estado, mas realizando o pleito no restante do Brasil, onde estiver normal ou onde estiver com condições mínimas de fazer a eleição. Outra coisa que eu estou mudando lá no relatório, mudando não, estou colocando no relatório, é a questão do prazo de descompatibilização. Então, assim, o profissional da comunicação que apresenta um programa e quer ser candidato, ele teria que sair agora no final do mês, dia 4 de julho. Então, lá, a gente também arrasta 42 dias para frente. Prazo de vedação para o prefeito assinar convênio ou participar de inauguração de obra seria vedado a partir do dia 4 de julho. Nós estamos também colocando para frente para o dia 15 de agosto para que ele possa participar dos eventos e continuar tocando sua administração. Agora, senador Évito, agora, porque tem muitas informações aqui, muitas coisas que as pessoas estão perguntando em relação à eleição, que é um assunto realmente importantíssimo, né? E como o senhor está bem explicando. Agora, por exemplo, o senhor está propondo o adiamento para 15 de novembro do primeiro turno, de 4 de outubro para 15 de novembro. Só que nenhum especialista pode afirmar com certeza que a pandemia vai estar com arrefecida ou até mesmo alguns países já estão enfrentando até uma segunda onda de contágio por conta aí do recrudescimento do vírus. Não existe o risco do Congresso debater esse assunto, definir uma data, uma nova data e lá na frente ter que adiar de novo por conta aí da situação da pandemia, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente? Esse é o grande problema, Adriano. Você tem um inimigo invisível e uma variável que ninguém nunca discutiu no Brasil. Lembremos que é a primeira vez na história que está sendo tratado um assunto dessa natureza, adiamento de uma eleição dentro de um estado de calamidade pública. A questão é, a Constituição dá o mandato periódico e esse mandato termina 31 de dezembro. Então, tudo que foi esforço que pudesse ter para discutir dentro do que a Constituição autorizou, será feito. Aí, se você me disser, mas se chegar até 27 de dezembro, não realizou a eleição? Aí, claro que é um outro momento, é uma outra agenda e uma outra mesa para se tratar o que vai se fazer. Agora, por exemplo, o senhor falou que em alguns municípios pode ser que a eleição aconteça no dia 27 de dezembro. Isso, o TSE teria essa permissão onde a pandemia estivesse mais grave, digamos assim. Daria, por exemplo, no dia 27 de dezembro, para depois contar os votos, diplomar os eleitos, e não precisar estender os mandatos dos prefeitos e vereadores, mandatos que terminam no dia 31 de dezembro de 2020? Nesse caso, de 27 de dezembro, senador? Adriano, eu vejo que há um sentimento muito forte da classe política, principalmente dos que estão no mandato, de se prorrogar ele até 22. Eu mesmo já disse que se, depende só da sua opinião, em vez de fazer a eleição ano que vem, primeiro que, por exemplo, vamos aqui, eu vou partindo para questões de aí que vem dos estados. No meu estado, por exemplo, Maranhão, você não tem como fazer uma eleição até junho, porque lá de janeiro a junho, tem só um forte chuva, muito forte. Então, não tem como imaginar uma eleição num período chuvoso num estado como o nosso, com características amazônicas. Aí cada um vai ter um problema. Então, se adiar para o ano que vem, eu vou ser um dos primeiros a defender que se crie essa exceção para que se tenha 22. Por quê? Porque aí você unificaria, de fato, a eleição. Aí você me pergunta, por que você não fazia um algo agora, então? Porque agora a Constituição e a regra não permitem. Se você ainda tem prazo para discutir uma eleição em novembro e em dezembro, como é que você vai dizer que não, que tem que ser 22 porque eu ou os eleitos quero? Nós temos um rito e nós vamos ter que segui-lo. A corte do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Barroso, ontem veio ao Senado Federal presencialmente. Eu gostaria, inclusive, de cumprimentá-lo, ele e o ministro Fachin, que prestigiaram e participaram de toda a sessão de debates. Eles têm sido muito enfáticos e muito claros que não há, por enquanto, essa possibilidade no radar deles de se tratar de um assunto que é inconstitucional. Então, nós vamos trabalhar dentro do que existe hoje. Senador, aqui tem perguntas de nossos ouvintes pelo WhatsApp, tem uma que vem de governador Edson Lobão, no seu estado, o Nardelli. Ele pergunta o seguinte, se querem mudar a Constituição para adiar a eleição, qual é o pecado de prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos e igualar as eleições para 2022? Vão mexer na Constituição de qualquer forma. Então, já aproveita e já iguala os mandatos de todo mundo, já passa uma régua para 2022. O que o senhor tem a dizer? Pedimos até, senador, que o senhor possa ser bem breve na resposta, porque temos aqui ainda outras perguntas. Não, não, eu, na verdade, já até respondi. Eu cumprimento o Nardelli, todos os que têm mandato, mas pergunte os que não têm mandato, que são candidatos, o que eles acham também sobre isso? É uma outra questão também complicada. Porque é fácil, né, quem está na cadeira dizer, não, é importante que a Constituição pode dar um jeito e prorrogar. Agora, pergunte, quem não está na cadeira e dizer, vem cá, você concorda que quem está fique mais dois anos? Que é assim, minha gente, tem que ser claro. Eu, sinceramente, e os meus amigos do Maranhão sabem como a gente trabalha, de forma muito honesta, não vamos ficar se iludindo. Só fica no mandato quem está eleito. Você precisa se eleger para quem está dentro do mandato. Não adianta ter arranjo, não adianta ter jeitinho. Tem muitos políticos que estão no mandato, Adriano, que estão achando que, em estourando tudo, eles ficam de qualquer jeito na cadeira. Os municípios têm leis orgânicas. Aí vai ter que ter eleição indireta. Os presidentes de Câmara vão ter que organizar eleição direta para ter um interventor lá, um prefeito, até o momento que tiver uma eleição. Ou a justiça vai nomear lá o juiz mais antigo da comarca. Vai ter várias questões que isso sempre vai implicar em quem não está legitimamente eleito e ficar na cadeira. Então, ou a gente se concentra para fazer o pleito de forma segura, ou, senão, nós vamos criar, infelizmente, um embródio jurídico no futuro. Senador Everton, muito obrigado pela sua participação. Realmente é um assunto bem sensível, porque é uma discussão, é um adiamento de eleição. Não é brincadeira, não. O senhor acha que dá para votar hoje o primeiro turno e amanhã o segundo, como deseja o senador Davi Alcolumbre, senador Everton? Adriano, eu passei o final de semana todo, 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 reunido, conversando, dialogando com os líderes e com a sociedade organizada, com os especialistas. E, dando tudo certo, a gente volta os dois turnos hoje. Hoje ainda. E na Câmara, como é que está a negociação para que a matéria tenha uma tramitação também rápida na Câmara? Porque também depende dos deputados. É, eu hoje na Câmara, não estou lá no dia a dia, mas o que eu sinto é que vai ter mais dificuldade. Então, isso cabe agora aos líderes e às pessoas que têm juízo no Brasil, chamar o diálogo franco e colocar o que está acontecendo. Agora, se não votarem, infelizmente, paciência. Eu fiz a minha parte, o Senado vai fazer a parte dele, e vamos ver aí na história quem é que realmente estava certo. Senador Everton, muito obrigado pela entrevista. Vamos acompanhar com atenção essa sessão importantíssima, sessão remota marcada para hoje aqui no Senado. Um abraço para o senhor, muito obrigado. Este foi o senador Everton, do PDT do Maranhão. Ele falou aqui sobre a questão das eleições municipais, gente. Então, tem aí essa possibilidade de adiamento. Já há, segundo ele, um consenso por parte de especialistas, de que as eleições municipais serão adiadas. Agora, a grande questão é qual a data e como vai se comportar o vírus na época da eleição. Então, vamos aí acompanhar esse debate, hoje, aqui no Senado Federal. Obrigado. Obrigado.